Fala galera, mais um Pedo News que chega remando, trazendo todas as informações e notícias do esporte Zaremo pra você. Confira! Fala galera, então a gente começa o Pedo News de hoje falando sobre o Carolina Cup, maior prova de Super Race do mundo. A prova tá chegando na sua décima edição e foi confirmada por dia 22 a 26 de abril. É uma prova bem tradicional já no mundo do Super Race, que reúne vários atletas do mundo todo, certo galera? A prova também reúne surf e ski e outras modalidades, então fica aqui nossa dica. Do dia 22 a 26 de abril, Carolina Cup confirmado, os brasileiros que quiserem participar, com certeza vai ser show de bola, ok? Tá aqui o site do evento, tá aqui também algumas imagens pra vocês verem das edições anteriores. Então dá uma olhada e entre no site, se puder participar, vá que vai ser uma festa bem bacana. Agora a gente vem com informações do mundo de equipamentos. A empresa Boost Surfing lançou uma aquilha elétrica. Essa aquilha elétrica pode chegar até 20 km por hora. Os fabricantes passaram a informação que isso pode triplicar ou quadruplicar as vezes que o surfista pega onda. Quer dizer, se o cara pega 10 ondas num dia, surfando num dia normal, com essa aquilha vai poder pegar 30 ondas. O que a gente viu foi que realmente o sistema é bem feito. A aquilha sai pra todos os encaixes, FCS, X-Pans, ela entra em qualquer encaixe desses, tem vários encaixes, você pode encaixar em todas as pranchas. Eu quero ver se a gente consegue uma aquilha dessa pra gente testar no stand-up, principalmente no race, pra gente ver como funciona. Porque deve ser bem interessante. A aquilha atinge 20 km por hora, então é uma aquilha bem bacana. A gente vai ter mais informações, pegar mais informações, tentar pegar um modelo desses pra gente fazer alguns testes e depois a gente vai passar informações pra vocês. Beleza, galera? E a gente vem agora dar uma informação pra você aqui, passar uma informação de leitura aqui, uma dica de leitura. Esse livro aqui, A Onda, ele foi escrito pela repórter Susan Casey, que ela se despertou pro mundo das ondas grandes e começou a pesquisar a fundo a formação das ondas, de como seriam essas ondas grandes. E aí, com essa pesquisa dela, ela entrou no mundo do surf, do big surf, logo no começo ali do Tallinn, com o Led Hamilton, o David Kalama, toda aquela galera que foi a precursora do Tallinn no mundo das ondas grandes. Esse livro é bem interessante porque traz toda a história ali do primórdio do Tallinn, das histórias do Led Hamilton, o David Kalama, vários atletas e também dá uma penteada bem bacana sobre o sistema de previsões de onda, quando eu tava começando o sistema de previsão de onda. Então, galera, quem puder ler, quem puder comprar, adquirir, esse aqui é o livro, A Onda, tá? Da Susan Casey, então vale muito a pena a leitura, é um livro bem interessante. Valeu, galera! A gente vem fechar o Pé do News de hoje falando sobre o Rotowin. Rotowin, segunda etapa do Brasileiro do Suprace e primeira etapa do Brasileiro do Suprace. Galera, do Suprace, esse arrecado é pra vocês, compareçam em peso. Por quê? Porque isso dá o pontapé no Circuito Brasileiro do Suprace e a gente tá precisando disso, do Circuito Forte, porque a gente tem vários títulos mundiais nessa categoria, nessa modalidade e a gente tá precisando do Circuito Forte pra cada vez mais fomentar a modalidade Suprwave. Então, pessoal, não perca, entre lá, faça sua inscrição, certo? Galera do Suprwave, vamos comparecer em massa. Na parte do Suprace, a gente vai ter duas provas distintas, o Suprace Técnico e o Suprace Maratona. Então, vai ser também bem bacana porque vão ser duas premiações distintas também e isso vai ser bem legal. Então, pessoal, vamos comparecer, vamos entrar aqui e fazer sua inscrição, ok? Porque é a segunda etapa do Brasileiro do Suprace e primeira do Suprwave, certo? O Paddle News fecha a conta, fica por aqui. O próximo Drapa Amanhã, na sua telinha. Mahalo!